Pensa só como seria se eu pudesse trabalhar em paz, não é mesmo? Pensa só como seria se existisse um jogo que é uma mistura de um card game com um board game 100% gratuito e que te dá todas as cartas sempre que uma coleção nova sai. Todos os jogadores possuem literalmente todas as cartas do jogo. E se eu te falar que além disso tudo, esse jogo é brasileiro e está prestes a ser lançado? Pois é, hoje nós vamos conversar sobre o Battle of Zodiacs, um jogo que me chamou muito a atenção como há muito tempo nenhum jogo me chamava. Oi, eu estou aqui gravando outro vídeo e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse card game que como eu disse é uma mistura de um card game com um board game estilo Tower Defense, de defesa de territórios mas que ao mesmo tempo mistura um pouco de elemento de xadrez. É um jogo de estratégia, de raciocínio, tático, incrível, com uma roupagem mitológica medieval, com heróis gregos e romanos e que como eu disse é brasileiro, gratuito e que dá todas as cartas para todos os jogadores. Eu costumo fazer sempre esse disclaimer quando eu anuncio aqui no canal um card game diferente, né? Principalmente quando é um projeto embrionário, um projeto que ainda não saiu, né? Jogos que estão em alfa, em beta. Eu recebo toda semana propostas, várias propostas de card games ou jogos de estratégia diferentes que me mandam ali mensagem por e-mail pedindo para anunciar aqui no canal, né? Às vezes a grana é até bem interessante, projetos gringos, gigantescos e tal mas a grande maioria, 70, 80% desses jogos eu acabo recusando porque eu simplesmente não gosto deles. Ou são jogos estilo caça-níquel, né? Que eu percebo que só está ali para tirar dinheiro das pessoas ou são jogos que são na verdade versões pioradas de jogos que já estão bem estabelecidos como Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! e etc. Ou são simplesmente games que não me divertem que eu jogo, testo e falo olha, eu até posso fazer um vídeo no canal mas a minha opinião é essa e aí, obviamente, o pessoal pula fora mas, de vez em nunca, pipoca na minha caixa de entrada e-mail de algum desenvolvedor que me apresenta um jogo que, de fato, me chama a atenção que eu paro, dedico um tempo, jogo por algumas horas e penso cara, tem alguma coisa aqui isso aqui tem muito potencial esse é um jogo que eu quero muito jogar e que eu acho que vale a pena apresentar para as pessoas que me acompanham o Battle of Seudics é um desses jogos então, feito o disclaimer, vamos ao que interessa o que vocês estão vendo agora é o alpha do Battle of Seudics o jogo estará disponível na Steam vai ser lançado muito provavelmente ainda nesse ano de 2023 e a primeira coisa que eu já recomendo que você faça é que você abra a sua Steam e adicione o jogo à sua lista de desejos como eu disse, o jogo é gratuito então você pode adicionar ele na sua lista de desejos da Steam para que quando o jogo saia você receba uma notificação e isso ajuda a indexar muito bem o jogo lá dentro quando o jogo estiver sendo lançado a Steam vai divulgar ele para mais gente e isso é ótimo principalmente tendo em vista que é um jogo nacional com um nicho tão específico quanto esse a proposta do Battle of Seudics é bastante simples você tem uma espécie de tabuleiro cada jogador possui seis torres e o seu objetivo é dominar derrotar as seis torres do inimigo é muito parecido com jogos estilo Tower Defense que você precisa tanto proteger o seu território quanto invadir e destruir os territórios inimigos você destrói essas torres caminhando com os seus heróis entre elas cada herói possui as suas estatísticas, suas habilidades então você pode, por exemplo, bater sete com um herói específico você pode bater cinco com outro herói você pode se locomover entre tantas torres com um herói entre tantas torres com outro e assim por diante e esses heróis têm também pontos de vida que é o quanto de porrada eles conseguem aguentar além disso, o jogo tem bastante elemento de RPG dentro dele porque você pode equipar esses heróis com armaduras, escudos, armas que vão ali bufar alguns efeitos deles então, às vezes você tem um herói que não tem tanta vida você pode usar ali a nossa armadura do touro que é uma carta que a gente tanto gosta para aumentar em cinco de vida, por exemplo a total de resistência dele isso às vezes vai trazer também um ponto negativo no caso do nosso elmo do touro você vai aumentar o tempo que você leva para usar o especial do seu herói cada herói possui um especial em três turnos então isso te obriga a ponderar qual estratégia você quer você quer uma estratégia com heróis mais tanque mais para sobreviver a dano e ir avançando ou você quer heróis que sejam mais ágeis que se locomovam mais mas que às vezes têm menos vida para você ir batendo um pouco em cada torre qual estratégia você quer seguir o jogo começa com cada jogador banindo um herói do time inimigo para que você não precise se preocupar com o herói caso você, por exemplo, sempre perca para um herói específico se ele for muito bom contra a sua estratégia, por exemplo e depois você vai um a um escolhendo ali quais são os três heróis que você vai usar na sua equipe beleza? cada herói, além das suas próprias estatísticas possui também um elemento chave pode ser um herói de fogo um herói de água, um herói de terra, um herói de vento e à medida que você estiver passeando pelos campos, pelas torres você vai perceber que algumas torres possuem também elementos próprios isso vai aumentar ou diminuir as estatísticas dos heróis então se você estiver com um herói de fogo numa torre de fogo você vai ter ali o bônus de poder dele aumentado em um então você vai dar mais um de dano na hora de realizar um ataque isso também lembra bastante o Pokémon você vai colocando energias de um tipo ali em um Pokémon para melhorar ele essa é a parte Board Game do rolê você tem literalmente um tabuleiro muito bonito por sinal e você fica caminhando por ele batendo nos inimigos ou nas torres dos inimigos mas como eu disse, ele não é só um Board Game ele é uma mistura de um Board Game com um Card Game então você tem uma mão inicial os jogadores compram cartas no início dos seus próprios turnos e essas cartas, elas não são só aqueles equipamentos que eu mencionei, que você pode usar para melhorar os seus personagens como são cartas aleatórias que dão vida para alguém que fazem um oponente descartar a carta ou que te faz, por exemplo, mover um personagem de uma torre para outra ou que revive um personagem seu que tenha morrido são cartas, como qualquer carta de card game que você vai encontrar por aí elas mexem com diferentes zonas do campo e elas trazem uma pitadinha de complexidade que bom, eu sou tendencioso para falar porque eu amo card game, mas eu curto muito a parte das cartas do Battle of Zodiacs existem muitos outros elementos geniais dentro do boss, do Battle of Zodiacs que faz com que ele traga um gostinho especial para quem já jogou ou para quem curte jogar RPG se você está junto de um personagem em uma torre, por exemplo e você sai dessa torre você toma o famoso ataque de oportunidade então por sair do alcance dele independente do lado que você vai você vai tomar um ataque de oportunidade aí é claro que existem cards que te previnem desse problema cards que te impedem de tomar um ataque de oportunidade que seria o equivalente ao desengajar do RPG então eles conseguiram num jogo só fisgar a galera que curte card game a galera que curte board game a galera que curte tower defense e a galera que curte RPG eu curto os quatro é só alegria! a primeira vez que eu joguei o Battle of Zodiacs na verdade é a segunda vez a primeira eu joguei com o desenvolvedor do jogo que ele foi me ensinando o jogo para aprender a segunda vez que eu joguei foi uma jogatina com literalmente 6 horas seguidas em que eu e o meu amigo grande abraço aí para o Flau nós não conseguimos parar de jogar de tão divertido que era o jogo é claro, por estar em Alpha ele ainda tem alguns pequenos bugs volta e meia você vai se deparar com alguma carta que faz um efeito um pouquinho esquisito mas a ideia é que o jogo melhore muito ainda até o lançamento dele a proposta é que o jogo seja lançado ao longo desse ano talvez até mesmo na Brasil Game Show e para isso eles não só estão com uma equipe de desenvolvimento muito legal que está trabalhando muito em deixar o jogo bem bonito bem polido como eles possuem também um suporte através do Catarse eles tem um financiamento coletivo que obviamente vai estar aqui na descrição do vídeo é importante deixar claro que o jogo será lançado independente do Catarse deles vingar ou não mas o Catarse desbloqueia algumas features adicionais dentro do jogo e talvez até acelere um pouco o processo porque permite custear algumas coisas do jogo que fazem ele sair mais rápido nós passamos mais ou menos umas 3 horas ali em live jogando o Battle of Zodix com a galera foi muito divertido o jogo faz muito sentido tudo se encaixa ali dentro tem uma lore por trás apesar de o forte do jogo por enquanto não ser a lore e sim a gameplay o jogo possui uma ambientação muito legal uma pegada meio mitologia com heróis greco-romanos medievais é um negócio muito legal as animações estão muito bonitas todas as ults dos personagens os especiais digamos assim estão com animações muito bacanas o jogo está 100% em português afinal de contas ele é um jogo brasileiro e esse é um ponto que a gente precisa frisar a gente está o tempo inteiro falando sobre como produzir games no Brasil é difícil sobre como o brasileiro não dá valor para o mercado nacional de games então estamos aqui para falar que existem jogos bons sim o Battle of Zodix é um deles e o mais da hora de tudo tá ok não o mais da hora o mais da hora é o jogo mas é muito da hora o fato de ele não ser pago o jogo é gratuito se tem uma coisa que nós amantes de card games gostamos de fazer é reclamar da economia dos jogos que a gente curte a gente vive reclamando de problemas do Magic Arena ou o pessoal do Hearthstone reclamando do Hearthstone ou Pokémon do Pokémon Runeterra enfim todos os jogos possuem pontos positivos e negativos referente ali a sua economia o Battle of Zodix tem uma solução incrível para isso ele dá todas as cartas para todos os jogadores não é que ele dá algumas cartas não é que ah não essa aqui você tem que comprar não você nem consegue comprar cartas dentro do jogo o jogo é 100% gratuito como é que eles monetizam? com cosméticos é basicamente isso você pode comprar skins para suas torres você pode comprar um gato que não suba na mesa enquanto eu estou gravando você pode comprar ali skins diferentes para os seus personagens animações diferentes quem sabe um shield diferente para o seu deck quem sabe um tabuleiro diferente cores diferentes para as torres enfim isso será implementado com o passar do tempo ideias são muito bem vindas inclusive o ponto é que o que você precisa para jogar que são as cartas de fato tudo isso vai ser disponibilizado 100% para todo mundo todo mundo tem literalmente as mesmas chances de jogar porque vai ter sempre as mesmas cartas à disposição no final das contas o Battle of the Jigs é um jogo com uma premissa relativamente simples você vai caminhar por um tabuleiro tentar destruir as 6 torres do inimigo quem destruir as 6 torres do oponente primeiro ganha e você precisa tanto seguir uma linha agressiva destruindo as torres de fato e batendo nos heróis inimigos quanto protegendo as suas torres porque uma torre só pode ser atingida depois que os inimigos que estiverem nela forem atingidos então se eu botar um personagem tanquezão lá em cima com 15 de vida o oponente vai ter que primeiro tirar ele dali matando mudando ele para outro lugar dando ultimate alguma coisa ele vai ter que fazer para depois bater na torre só que ao mesmo tempo se você deixar um cara parado ali as outras torres estarão sendo circuladas por vários personagens diferentes então existem muitas estratégias a gente jogou uma partida que durou 20 minutos em que eu fui pingando de torre em torre matando tudo e a gente jogou uma outra partida em que o meu amigo colocou um personagem com 14 de vida ali em cima botou um elmo nele um ciclo de proteção nele eu limpei todas as torres e depois estava 3 personagens meus contra um dele tentando dar porrada nele enquanto ele ia comendo o resto da mesa isso é sensacional o jogo é realmente muito divertido e ele é um jogo que te recompensa muito por pensar beleza? é um jogo que tem uma curva de aprendizado bem legal bom pessoal eu não vou me estender muito eu vou deixar na descrição do vídeo tanto o link da Steam para você poder adicionar o jogo a sua lista de desejos quanto o Catarse para você dar uma olhadinha lá nos planos de apoio para fazer esse jogo acontecer e eu vou deixar também o Discord do pessoal do boss do Battle of the Dix para você poder se informar e ter novidades notícias atualizações poder combinar de jogar com as pessoas quem sabe tentar pegar ali uma chave do Alpha para você jogar também e é claro que assim que o jogo sair eu aviso para vocês beleza? eu acho que é isso daí muito obrigado pessoal do Battle of the Dix por patrocinar o nosso conteúdo de hoje foi muito divertido conhecer esse jogo e eu estou assim genuinamente empolgadaço para quando esse troço sair para a gente fazer mais live mais vídeo e apresentar esse jogo que é um jogo brasileiro e sensacional que eu curti muito beleza? deem uma chance para o jogo vale muito a pena informações na descrição do vídeo me despeço por aqui um grande abraço e falou e falou Boa.